Eu aposto que você adora programas de competição culinárias, acertei? E se esse for o caso, com certeza você se pergunta, Americanas, o que eu preciso fazer para conseguir cozinhar aquelas comidas incríveis que vejo na TV? Te apresentamos a verdadeira estrela dos realities, o jogo de panelas Tramontina Vessales antiaderente 5 peças. Este conjunto estrela, uma frigideira, um fervedor de 1 litro, uma panela de 16 centímetros, uma panela de 18 centímetros e uma caçarola de 20 centímetros. Além do belíssimo design já conhecido da marca, o conjunto de panelas Tramontina Vessales é fácil de limpar. Por serem antiaderentes, as panelas não sujam tão fácil e são perfeitas para você usar o lado macio da esponja. Sem arranhões na minha estrela, hein? A linha possui grande revestimento de estaflon T1, que permite maior cozimento dos alimentos e com isso uma maior economia, já que o calor se espalha de uma forma uniforme e rápida. Além deste cozimento eficaz, as alças somam em baquelete antitérmico, que resiste às altas temperaturas durante o manuseio dos utensílios. Isso fará com que você possa cozinhar tão ágil como um verdadeiro chefe de cozinha. Agora que você já conhece o seu maior aliado na cozinha, o conjunto de panelas Vessales da Tramontina. Só falta entrar no site ou app Americanas e garantir o seu. E olha que incrível, ao comprar você terá direito a 12 meses de garantia do fornecedor. Tá esperando o que para começar a fazer pratos dignos de um verdadeiro chefe? Só na Americanas você acha esse conjunto e vários outros utensílios de cozinha incríveis, com aquele precinho que você já conhece. O link está na descrição do vídeo. Mas antes de encher a sua cestinha de compras, não esqueça de deixar a sua curtida, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com os outros amantes de cozinha. Comente também qual receita você pretende fazer primeiro com seu novo jogo de panelas. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho